A leitura do Evangelho para esta semana é conforme o relato de Marcos no capítulo 10, versículos 17 até 22, com a leitura do texto em língua pomerana. A leitura do Evangelho para esta semana é conforme o Evangelho para esta semana. Meister, vó klein anho eu tec ganzes ebode in, antvo tei meis. Jesus checqem mit lieb an un se. Fêchelt noch adeim, wat du musst moca. Go, vókup alles, wat du hirst, un jaf dat jelta dei arme. Un so was do rigtum hewe im Himmel. No hei, kum un kum mit me. Estai meis, dat hoed, stuen ihm dat nich an, un, weil er sei reque, jünger traurig wech. Berti ist der Bibeltext, aus Markus, Kapitel, Teichen, Vers 17, Bert 22. Grazie a tutti.